Agora estamos no ar. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para a nossa live semanal. Nessa semana tivemos uma alteração de dia, de quarta para terça-feira, aqui no programa Esporte News FMU. Estamos esperando a chegada do professor, meu companheiro de live, professor, mestre José Arthur, e o nosso convidado de hoje, o Carlos Antônio Rios, que é presidente da UCV. Foi presidente há muitos anos da Federação Mineira de Voleibol. Então é uma pessoa que vive esse meio da gestão do esporte há muitos anos. Então vai ser, olha aí, chegando aí o professor José Arthur. Professor José. Boa tarde aí. Professor José, já estamos ao vivo aqui. Não, estou sabendo. Eu estava tentando auxiliar nosso convidado. É, eu estava tentando auxiliar nosso convidado aí. O que aconteceu com o nosso convidado? Não, ele teve um problema aí para poder entrar na nossa conexão e estava tentando auxiliá-lo aí. Então, acabei tendo que deixar a Ellen aí, que nos auxilia aqui, em contato com ele, para resolver o problema de entrada aqui na nossa live, né? Houve um pequeno atraso aí na entrada dele. Aí tem que cumprir alguns ritos aí, quando é a primeira vez que a pessoa usa esse sistema. Eu estava contando aqui do professor, que foi o Antônio... É, o Carlão. Foi presidente da Federação... Conhecido como Carlão. Isso. Hoje, ele está com o presidente da UCV aí. Ele vai explicar para a gente como é que funciona, que é responsável aí pela gestão dos cursos de arbitragem e algumas coisas ligadas à confederação de vôlei, né? É uma pessoa que está bem dentro da questão da gestão do esporte, né? E eu tenho algumas coisas interessantes para falar com ele hoje, porque eu estou acompanhando bem de perto a questão da coisa olímpica, né, Zé? Como é que vai ficar? Países que estão vacinando atletas, países que dizem que não vão vacinar os atletas. Só no momento... Nossa, por exemplo. Não, só no momento em que realmente eles estiverem na fila, né? No momento deles, a Hungria hoje eu já li que vai vacinar os atletas, por exemplo, essa semana, né? Então, tem esse assunto que ninguém tem falado, mas é importante, é com relação à arbitragem, né? Porque a arbitragem normalmente é feita de pessoas... É fundamental, você não vai ter o jogo se não tiver arbitragem, né? Podemos até discutir a questão do público, né? Que ontem a nova presidente lá do Comitê Olímpico... Não é presidente do Comitê Olímpico, é presidente dos Jogos, né? Comitê Organizador. Que entrou no lugar daquele senhor japonês que saiu porque tinha falado mal das mulheres, que as mulheres falam muito em avião, e ela foi trocada por essa senhora. Ela disse que existe uma esperança de ter público nos Jogos, então foi uma fala bacana dela ontem, né? Mas, de qualquer jeito, eu estou pensando na arbitragem, que normalmente são pessoas mais velhas, a gente sabe disso, né? Nos esportes aquáticos, praticamente todo o staff aí, eu diria que é bem... De idades bastante avançadas, pessoas que estão muito tempo na área, né? Alguns com bastante comorbidades, vamos dizer assim, né? Pessoas, às vezes, que estão acima do peso, então a gente conhece vários, né? Não são todos... Não é que nem a arbitragem de futebol, né? Que o árbitro tem que estar em forma, né? Tem até uma idade, eu acho que, para isso. Mas como é que vai ser essa questão aí, né? Não sei se o Antônio Carlos vai ter alguma coisa que ele pode acrescentar hoje sobre esse assunto, mas é um assunto que eu gostaria de conversar com ele. Chama de Carlos Rios que fica mais fácil. Ou Carlão, Carlão. Mais fácil, Carlão. Então, eu acho que, assim, com relação à vacinação, eu estava vendo ontem uma pauta do Senado dizendo que aqui no Brasil não vai ter nenhuma diferenciação para o atleta. Então, todo mundo aqui no Brasil, independente se vai para a Olimpíada ou se não vai para a Olimpíada, vai ser tratado dentro da sua faixa etária, né? Não é uma condição ser atleta olímpico para tomar vacina antes dos outros. Isso estava na pauta no Senado, estava com a assinadora Leila, que inclusive é ex-atleta do vôleibol, e não tinha chegado a conclusão nenhuma aí de antecipar a vacinação deles. Com relação ao Japão, houve um avanço expressivo do número de contaminações no mês de janeiro, né? Eu vi uma outra reportagem que tinha chegado até 6 mil contaminações novas por dia em janeiro, mas isso decresceu em fevereiro e eles já voltaram ali uma linha de equilíbrio de mil contaminações novas por dia. Então, isso para o Japão, que está começando a vacinação agora, a gente conhece a eficiência do povo japonês, provavelmente até a Olimpíada já tem uma quantidade muito grande de japoneses vacinados, já com os prazos todos decorridos, né? Então, provavelmente, eles consigam realmente ter pessoas assistindo, porque já estão vacinadas, né? mantendo ali uma certa distância, né? Um afastamento ali normal, né? Para quem está vacinado, com as máscaras e as proteções aí com álcool gel. Eu acho que é bem possível. É óbvio que algumas modalidades esportivas que são feitas ao ar livre, possivelmente elas tenham uma condição maior aí de ter pessoas assistindo e as pessoas que estão nos ginásios de esportes, né? Que são mais fechados, com competições mais fechadas ainda, né? Como ginástica artística, o próprio vôlei, basquete, handball, que são os ginásios, né? Deve ter uma... talvez um isolamento maior aí. Mas eu ainda estou acreditando que vai ter... que vão ser realizados jogos olímpicos, paralímpicos, né? Os atletas vão conseguir para lá, vão ficar numa bolha, isso já foi falado. Nem arbitragem, nem atleta, eles vão ser permitidos sair do local de hospedagem. Os atletas da vida olímpica... Então, Zé, o problema é que está tendo um movimento muito forte, que eu acho que eu tinha comentado isso da última vez, é lógico que aí pode envolver questões financeiras, por isso não tem muita... o que eu vou falar, mas tem um movimento muito forte, que diz que se não houver público, e público, vamos dizer, misturado, né? Público dos outros países, não só o público japonês, porque o que a... ontem a presidente da organização dos jogos falou, ela falou que eles estão com bastante know-how de como fazer eventos, porque eles fizeram bastante eventos agora durante esse período da pandemia, eventos pré... para testar, eventos de seletiva e tal, com o público, público restrito, evidentemente, mas que eles estão já com um know-how de como fazer isso para os jogos, né? Mas existe um movimento muito forte que, se não houver público, que não se faça os Jogos Olímpicos. Eu só estou colocando isso porque é um movimento bastante forte, inclusive dentro do Comitê Olímpico, né? Existe uma facção que acha que é totalmente fora, incongruente, não tem a ver com o Espírito Olímpico, se você tiver jogos sem o público, né? Então, mas e quem paga o prejuízo do povo japonês? Eu acho que eles já vão ter mais prejuízo em ter os jogos do que não ter, cara. Será? Se não há. Chegou nesse ponto? Eu acho que sim. Eu acho que para eles já é um país rico, né? Que eles vão recuperar depois os jogos com os investimentos, as arenas que eles fizeram. Eu tenho certeza disso. Eles vão fazer um monte de eventos lá, vão trazer gente. Olá! Boa tarde! Combinado, Carlão! Com dificuldade, menino. Nossa Senhora! Acontece. Conseguimos entrar, conseguimos entrar. Como é que é, Carlão? Como dizem, em minereis? A secretária me deu uma assistência fantástica lá. Que maravilha! Ô, Trembão, senhor! É, senão eu não conseguia entrar, viu? É, falar em minereis. Minereis. Você viu meu vocabulário de minereis outro dia, né? Eu vi. O Nilson, o Nilson. O Nilson, o Nilson é da natação, Carlão. Ele trabalhou na Confederação Brasileira de Natação. Era da Maratonas Aquáticas aí, super especializado no meio aquático. E a gente faz uma dupla aqui, que assim, quem ele não conhece, eu conheço. Quem eu não conheço, ele conhece. Carlão, o Zé não gosta de falar, mas eu joguei vôlei. Você jogou vôlei? Mas que negócio, você jogou vôlei? Não, não, Carlão. Joguei bem. Não cai nessa, não cai nessa, Carlão. Quer ver? Ô, Zé, o Nilson jogou vôlei igual o Anchite. Oi? O Nilson jogou vôlei igual o Anchite. Sim, sim, sim. Mais ou menos. O Anchite jogou no vôlei, ele falou que jogou. É, jogou no Paulistano ainda. Jogou no Paulistano. O Doutor Anchite jogava no Paulistano, quer dizer, não é em qualquer lugar, né? O Anchite foi um nome muito importante no vôleibol. Era da Federal de Paulistano e fazia parte da Comissão de Campeonatos Brasileiros, mas contribuiu muito para o nosso vôleibol em vida, viu? Muito... É um personagem histórico na nossa... Na história do vôleibol. Sim, rapaz. Eu considerava ele o meu grande mestre, porque eu cheguei a viajar com ele para umas competições sul-americanas aí, para auxiliá-lo nas competições. E ele tinha umas máximas, assim... E eu achava muito engraçado quando ele falava para mim, assim... Ele me chamava de Artuzinho. Artuzinho, vou contar um negócio para você. Quando você for colocar o bloco, o bloco de samba na rua, você coloca o cara do surdo para tocar surdo, coloca o cara do repelique para tocar repelique, o cara da caixa para tocar caixa. Eu falava assim... Mas, doutor Anchite, o que o senhor está falando para mim é óbvio. Aí ele falava assim... É isso que eu estou querendo dizer para você. Às vezes, as pessoas confundem e não conseguem fazer o mais fácil, que é o óbvio. Entendeu? O cara coloca o cara do repelique para tocar surdo, achando que vai ser uma coisa inovadora e não dá certo. Aí eu falava... Puxa, mais uma que o senhor está me ensinando. Ô, Zé... Apresenta o nosso convidado aí para os nossos ouvintes aí. Então, vamos lá. Vou falar para todo mundo. Carlão. A gente já estava em uma discussão olímpica aqui, Carlão. Olha só. Se eu não estava chegando, a gente estava discutindo se ia ter olímpico ou não. É, e já temos perguntas olímpicas para você aí, que já temos um problema. É, vai ter uma dúvida, né? A japonesa lá, que está no lugar daquele outro que foi deposto lá do... Ela está mais esperta. Ela falou que vai ter, e vai ter com o público. É, foi o que eu falei para o Zé. Ela falou ontem isso, né? Ela falou isso ontem. Essa é a nossa discussão. Bom, deixa eu apresentar o Carlão. O Carlão, essa pessoa aí, é simples aí, que a gente vai ver aqui batendo papo. Um cara, gente finíssima. É um super conhecedor da área de gestão aí. Foi presidente da federação. Depois você fala quantos anos, Carlão. Ele foi presidente da federação mineira de voleibol. implantou lá um planejamento estratégico na federação mineira. Outro dia, pude, né? Tive essa satisfação de poder ler um estudo que ele fez a respeito do planejamento estratégico dentro de uma federação esportiva. E isso, pô, sempre nos deixa com bastante orgulho, né? Porque é difícil você ver alguém que tem toda a experiência prática que o Carlão tem parar para dar atenção... Hoje, aqui, a gente está falando de Brasil, né? Parar para dar atenção em trazer o que uma academia pode colaborar com esse processo todo, né? de formatação, né? Da gestão do nosso esporte. Hoje, assim, o nosso conversa é de alto nível, né? Porque, além de tudo, ele é o grande comandante da Universidade Corporativa do Voleibol. E, para quem não sabe, a Universidade Corporativa é quem comanda aí os cursos de arbitragem, né? Para a formação de novos árbitros de voleibol no Brasil inteiro. E quem comanda também os cursos técnicos de voleibol, tanto de quadra quanto de praia, né? Carlão, me ajuda. Na quadra, é níveis 1, 2, 3 e 4. E na praia, níveis 1 e 2, não é isso? E 3. Durante a pandemia agora, nós demos uma... Criou 3. Você participou de... E a gente criou o nível 3 na praia que não existia ainda. E a praia é sub-21 ainda, né? O voleibol indoor é master já. Mas a praia é sub-21, mas um sub-21 atrevido, né? Atrevido porque ganhou o Brasil de medalhas e sempre está como os atletas estão em destaque aí em todas as competições internacionais, não só na Olimpíada. Na verdade, o vôleibol, acho que assim, eu já tive a oportunidade de estar ligado ao atletismo. O Wilson também ligado à natação. E a gente sempre fala, né? Eu no atletismo, eu falava sempre com o pessoal da confederação que eu achava um absurdo o atletismo brasileiro ainda depender apenas dos cursos da World Athletics, né? Que é a federação internacional, né? E o Brasil dispara na frente aí com esses cursos de formação técnica aqui no Brasil. Níveis 1, 2, 3 e 4 para o pessoal da quadra. Coisa que o Brasil inteiro tem condição, né? Então, independente de onde a pessoa mora, ela pode procurar um curso promovido pela CBV e se atualizar, se formar, se for o caso, né? Com os melhores técnicos que o Brasil produziu aí, pessoas de altíssimo... Lógico, Nilson, você é um cara. Não, polemizar. Uma pergunta. Para o técnico que trabalha em quadra, ele tem... Porque no caso da CBV, ele é obrigatório ele ter o curso? É obrigatório ele ter o curso. Ok. Não, por formação importante. Não é o caso, por exemplo, esportes aquáticos, né? Até porque eu ia fazer uma polêmica aqui, porque existem vários desses cursos que são financiados pela FINA, né? A FINA financia... Acho que acredito que no vôleibol deve ser a mesma coisa, né? A FINA, ela paga, às vezes, ou o profissional, os profissionais aqui no próprio Brasil, ou você trouxe um profissional de fora, né? Para dar esses cursos. E por incrível que pareça, você tem uma dificuldade em que as pessoas venham participar do curso. É, Nilson... Se for um profissional do Brasil que estiver dando o curso, aquele profissional... O profissional do Brasil que estiver dando o curso, normalmente, é uma pessoa que tem um... Um back, né? Bastante importante, né? Tech Seleção... Sim, sim, sim. Aí, essa pessoa... A academia... Todos querem participar porque acham que vão estar dando moral para essa pessoa, que não sei o quê e tal. Então, nós temos esse problema no Brasil ainda da pessoa... Às vezes, temos problemas para encher o curso, né? Quando isso acontece. Não, só estou polemizando mesmo. Estou contando esse caso aqui. E, provavelmente, se fosse obrigado para estar na piscina ou no polo aquático, ou o técnico estar lá, ter a carteirinha da confederação, né? Que fez o curso e tal. E isso fizesse as pessoas participarem do curso, né? Infelizmente, obrigadas, mas com certeza seria uma forma de melhorar o nosso esporte em geral. É, meu Deus. Você... Mas você acha que conheceu o professor Sérgio Cordeiro? Sim. No voleibol. Foi quem fundou a CONAT, a Comissão Brasileira de Treinadores de Voleibol, né? E criou uma comissão bem estruturada, bem alicerçada, com uma visão de futuro muito grande. E perdura... Desculpa, gente. E perdura até hoje. Face a essa base que o Sérgio Cordeiro estruturou essa comissão. Então, ela cada ano vem crescendo mais. O Zé sempre participa, a gente troca de ideia, porque o Zé gosta dessa parte de gestão também. E a gente deu uma reformulada nos cursos fantástica agora, Nilce. Mas tem também a... A gente usa um celular, né? Ela coloca o fixo. É, tinha alguém entrou aí, né? A Sérgio Cordeiro também tem os cursos internacionais delas. Nível 1, 2, 3, certo? E aqui no Brasil, eles equivalem, respectivamente, ao nosso nivelamento também. A gente reconhece os cursos da Federação Internacional. Tá certo? Então, quem tem nível 2 internacional é nível 2 aqui no Brasil. Quem tem nível 3 é nível 3. Quem tem nível 1 é nível 1. O nível 4 nosso é um pouquinho diferente. O nosso nível 4, ele entende que, já que o nível 3, ele credencia, habilita o treinador a trabalhar em qualquer faixa etária, em qualquer equipe, até em seleção brasileira, nós demos um upgrade no nosso nível 4, face até de um problema que a gente detectou através de pesquisa. O brasileiro não produz conhecimento, principalmente técnico, certo? Principalmente os nossos treinadores. Então, a gente deu uma função, a gente criou uma função específica do nível 4. Tá certo? Porque no nível 4, você não vai ensinar ninguém. Você vai pegar a experiência das pessoas, né? Então, no nível 4, eles desenvolvem temas com a orientação do Duda, que é doutor, do João, e de outros nossos profissionais aí, que além de formação técnica e prática do vôlei, e tem a prática do vôleibol, também tem uma formação acadêmica que os credencia a avaliar os alunos nesse quesito de produção de conhecimento, que é artigo. E o nível 4, hoje, o cara só passa a se produzir um artigo, esse artigo é avaliado, e hoje nós estamos produzindo exacerbadamente bem artigos fantásticos. Porque o Brasil estava em último lugar, e eu quero mudar esse ranking do Brasil no que se diz respeito à produção de conhecimento do vôleibol. Até Portugal estava na nossa forma, né? Olha o vôleibol de Portugal, sem desfazer, é claro, e olha o vôleibol do Brasil. Eu estou falando isso porque o Brasil é o primeiro do ranking, né, Nilson? Mas, por exemplo, Portugal nessa questão aí, por exemplo, evidentemente que a natação do Brasil está à frente da natação de Portugal, mas eu não tenho nem dúvida que a questão acadêmica de conhecimento, inclusive a gente usa muito os centros de treinamento deles lá para treinar, né, a seleção, por causa exatamente das equipes multidisciplinares que lá tem e tudo mais, porque nesse quesito eles estão bem à frente da gente. Está muito à frente, muito à frente. Nós temos uma Isabel Mesquita lá em Portugal, que é fantástica, né, na produção de conhecimento, inclusive do vôleibol. Agora, a gente com esse cunhado de... o Brasil com esse cunhado de... com essa quantidade de treinadores competentes, né, competentes e com histórias, e com histórias de vidas fantásticas, não produz conhecimento. Então, o nível 4 específico para isso agora, Nilson. É, mas eu nem culpo os treinadores. A gente que vive de esporte ou principalmente, sei lá, vôleibol... Não, no vôleibol mesmo, né, porque quem não está naquele nível lá, o cara tem que, por exemplo, sei lá, pegue aí qualquer treinador de base aí, mesmo de clubes bons, né, às vezes ele tem um salário que não dá para sustentar. De manhã ele vai ter que dar aula no estado, à tarde dá aula no sei o quê, à noite ele é personal trainer, né, ele acaba não tendo recursos, nem tempo, para poder produzir. E não teve a cultura também, né, infelizmente a nossa graduação não dá a cultura da produção do conhecimento em geral, né, as faculdades não, não... elas não trabalham nesse quesito, a sua educação física principalmente, então a gente vem, o cara sem cultura, depois ele pode ter a vontade, se tiver a vontade ele não consegue fazer isso, e eu falo por conhecimento de causa, que essa foi a minha vida, e a vida dos meus amigos, dos meus colegas, você tem que ter dez empregos para ter um salário, né, e se manter no esporte competitivo, né, às vezes tem outros trabalhos para se manter no esporte competitivo quando você está começando, né, não é uma pena, mas essa é uma realidade, né, não sei se vocês concordam comigo. Não, eu concordo plenamente com você, apesar, eu vou confessar aqui, o Zé sabe, eu não sou professor de educação física, eu sou um amante do vôleibol. A minha vida profissional, a minha vida profissional sempre foi na área de administração. Trabalhei, trabalhei, trabalhei e aposentei numa empresa multinacional, tá certo? Sempre, sempre mexi com o vôleibol, desde o colégio, fui atleta, fui atleta na escola, tive uma técnica, e isso é muito importante eu falar, né, o professor é que motiva o aluno em qualquer circunstância a seguir carreira naquilo que ele gosta. Então, essa professora fez eu me encantar pelo vôleibol. E eu estou no vôleibol até hoje. Antigamente, você sabe que não era... O ápice também. Não era exigido. O ápice. A comunicação física para poder exercer a função de treinador. E quando, em 95, o ministro Mellis, o Carlos Mellis, ele aumentou a profissão de educação física, que foi um grande ganho para os professores de educação física, até criou aquele paliativo, né, os práticos que trabalharam até 1995 teriam direito àquele crefe provisionado em vôleibol dentro da modalidade. Eu falei assim, não. Até o presidente do crefe aqui, o Bosque, que hoje é presidente do Confefe, amigo meu já de longas datas, ele falou assim, Carlos, você não vai tirar o seu crefe de provisionado de vôleibol? Eu falei assim, não, não é a minha profissão. Eu mexo com vôleibol por prazer, por amor. Mas continuo no vôleibol até hoje. Aí fui, contando só um pouquinho da minha história pra vocês verem, eu brinquei no princípio do Anchit aí, que o Anchit falou que jogava no paulistano, jogou na seleção e tudo, e ninguém viu foto nele. Eu tenho algumas fotos que eu jogava. Mas também era um atleta comum, né, um atleta de vôleibol comum. Depois fui técnico durante muito tempo. Comecei cedo, mas fui técnico durante muito tempo. Antes de 95, é claro. Trabalhava sempre com categoria de base. Trabalhava sempre com categoria de base. Fiz os cursos de treinadores com o Sérgio Cordeiro, porque naquela época também não exigia que o aluno do curso de treinador fosse acadêmico ou fosse graduado em educação física. E peguei a federação. O Zé não falou aí, mas eu fiquei 25 anos na frente à Federação Mineira de Vôleibol. É uma vida, né? É uma vida. Mas quando eu peguei a federação, em 92, a convite como vice-presidente, a princípio, em 92, e depois assumi em 94 como presidente, e fiquei até completar 25 anos. O Pró, cadere a mesa. O que eu fiz? Eu gosto de falar de gestão, e falo isso com muito orgulho. O Zé sabe, não é vaidade, não é nada, mas a Federação Mineira de Vôleibol, em termos de gestão, em termos de eficácia, em termos de vôleibol, é uma das primeiras federações, por não falar se é a primeira, do Brasil, e é um case de sucesso para todas as federações, não só do vôleibol, as federações estaduais, mas as outras modalidades esportivas também, que assim foi dito, não por mim, mas por diversos professores e palestrantes que ministram palestras e cursos em diversas modalidades esportivas. me deu, me dá um orgulho muito grande. Ah, tem receita, Carlos? Não, primeiro que a minha área era a gestão, era a administração. E eu trabalhava na antiga Manesma, Manesma, hoje Valorec Manesma, o capital era alemão, agora passou para francês, hoje é Valorec Manesma, aqui em Belo Horizonte, é uma multinacional de tubos sem costura, eu entrei para lá com 14 anos e me aposentei lá, minha carteira só tem essa assinatura, certo? De uma empresa só. Cresci lá dentro, entrei como aprendiz e graças a Deus tive um bom conhecimento, tive um bom crescimento profissional dentro da empresa. Voltei mais para a área de gestão. E quando eu peguei, Nilson, a Federação Mineira de Volebol, em 92, como vice-presidente ainda, eu cheguei lá e falei assim, gente, mas a Federação não pode funcionar desse jeito, gente. Isso não existe. Eu tinha a visão de uma empresa, onde era tudo informatizado, já com sistemas, com software, super atualizado na época, não tinha esse negócio de anotação, de controle, de ficha, nem nada, eu já tinha, assim. Eu falei assim, gente, a Federação com esse punhado de atleta, com esse punhado de jogo, o que é isso, o negócio da fichinha? Aí eu olhei lá, a Cláudia, Cláudia, que já trabalhava na Federação e ficou comigo durante esses 25 anos também, um excelente profissional. Falei assim, Cláudia, como que você faz em gesto de atleta? Ah, Carlão, essa ficha aqui, era uma ficha de petulina, Nilson, com o nome do atleta. E aí, a vida do atleta era colocada ali, cada jogo que ele fazia oficial nos campeonatos estaduais, tinha de pegar o atleta e anotar que ele fez aquele jogo no campeonato estadual daquela categoria, e agora imagina só, uma súmula tem 24, 24 atletas, tem uma comissão técnica, no mínimo de dois técnicos, nós estamos falando de base, tá certo? Nós estamos falando de base, não estamos falando de alto rendimento, que hoje a comissão técnica é maior do que a equipe do vôleibol, a equipe que joga, né? Antigamente não tinha isso, né, Zé? Antigamente não tinha isso. Então, 12. Com mais dois, a comissão técnica, ok, 14. Vamos colocar uma apontadora e dois árbitros, três, certo? 12, 14, 17. 17 profissionais envolvidos em um jogo, todos registrados na federação, certo? A arbitragem é registrada na federação, os técnicos são registrados na federação e os atletas são registrados na federação. Cada um com uma ficha. Uma súmula, você tinha que reunir todas essas fichas, um jogo, e lançar tudo naquelas cartulinas ali para poder manter em dia o currículo do atleta. Você acha que tinha currículo atualizado? Impossível, né? Aí eu falei, falei assim, gente, por que o que eu faço dentro de uma empresa eu não posso adequar para fazer dentro de uma federação? Dentro de uma federação. Aí, o primeiro fato, eu falo isso também com muito orgulho. A federação não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Era igual, é hoje em muitos lugares ainda. Não é na natação, no voleibol, no basquete, em qualquer modalidade. A federação é uma mala. É. Muitas vezes, né? Que o presidente ganhou a eleição, ele recebe a mala, leva para a casa dele a mala. Daí está tudo na vida. E aí ele está ocupado lá, a esposa atende o telefone, e o telefone é dele, não é da federação. A conta é dele, da esposa. A conta é dele. Abre a mala, tem um carimbo do CNPJ, né? Tem um carimbo do CNPJ, tem um grampeador. Essa é a nossa realidade. O sistema federativo é isso. Está certo? Mas aí, com isso, a Cláudia cortava as carteirinhas, que eram plastificadas. Você tem só a carteirinha da Federação Paulista plastificada ainda, não tem? Eu tenho uma. Mas não, não era plastificada. A que eu tenho é aquela que tinha um plásticozinho assim, colocava a cartolina dentro, e você dobrava a capinha do plástico assim, e enfiava. Com o próprio plástico, separava a carteirinha. A da Federação já era mais evoluída, era plastificada. Só que tem que a Cláudia, coitada. Além de preencher a carteirinha na máquina de datilografia, nem existe mais, ainda na máquina de plastificar, rodava aquele punhado de carteirinha. Depois pegava a tesoura e aparava tudo aquilo ali. O meu primeiro investimento na Federação Mineira de Voleibol foi comprar uma guilhotina para a Cláudia cortar as carteirinhas. Eu estou mostrando a simplicidade para todo mundo ver o que é uma estrutura de uma federação dentro da realidade do Brasil. E aí peguei um amigo meu que era analista de sistema da Manesma, eu trabalhava na Manesma ainda, está certo? Trabalhava na Manesma ainda, não tinha aposentado. Ele, de boa vontade, custo zero, montou um sistema de gestão para mim dentro da Federação Mineira de Voleibol em 94. Certo? Onde nós informatizamos todo esse processo, eu não vou repetir aqui, porque o Zé já trabalhou em federação, você é de uma confederação, esse processo... Eu tenho a sua... letra, técnico, tudo isso ficou informatizado. Por quê? E ainda naquela época, a gente fala em súmula eletrônica, hoje, né Zé? De uma forma bem simples, a súmula chegava na Federação, criada no sistema de gestão, de uma vez só, certo? Era o cadastro do súmula realizado. E já espalhava para todos os lados. Aquilo que a Cláudia não conseguia fazer durante 10 anos na ficha de coisas, já alimentava o sistema. Então, você tinha corrido, de árbitro, de campeonato, tudo já... Eu sei disso. Você montava um relatório que você... E ainda vou... Nilson, você falou disso? Cobol. Proceder à antiguidade, uma linguagem, assim, confiável, né? Era um software confiável, uma linguagem confiável. E aí, eu comecei a implantar na Federação e levar o que eu aprendi dentro de uma empresa para dentro da Federação. E depois começou a exigir mais conhecimento meu, mais competência que eu não tinha, né? Para a Federação... Para a minha Federação, minha metáfora, está certo? Continuar... Continuar crescendo e desenvolvendo todos esses processos. Aí, eu falei assim, meu Deus do céu, está faltando competência para mim, vou voltar para a universidade. Eu não tinha... Eu não era formado em administração. Aí, fui, fiz vestibular, fui fazer... Eu era formado em Química. Aí, fui para a faculdade, PUC, sou puciniano, fazer a administração para poder melhorar as minhas competências para poder empregar dentro da Federação. Concluí meu curso sem levar... sem levar nenhum pau em matéria nenhuma, graças a Deus. Estou fazendo mestrado em administração também, porque eu gosto dessa área. Mas a história, simplificando, Zé, para não ficar contando história de velho aqui, é só para vocês sentirem. Por isso que a Federação Mineira de Volebol é, até hoje, um case de sucesso, em termos de gestão, em termos de resultados. se tem uma boa gestão, se tem um controle do processo, se tem planejamento estratégico, e se tem uma estrutura, porque tem que ter estrutura também, para o pessoal trabalhar, tem que ter computador, tem que ter software, tem que ter sistema, tem que ter telefone, tem que ter internet, tem que ter isso tudo para quem trabalhar. É um case de sucesso, graças a Deus. Assim como a Federação Paulista também hoje é bem estruturada, e hoje nós temos no voleibol, não só a Federação Mineira de Voleibol, mas diversas federações já bem estruturadas. Mas, a grande maioria ainda não tem, não é por falta de vontade do presidente, eu acredito nisso. Mas a própria, é igual o professor de educação física, né, Nelson? Tem que ser artista, malabarista, né? Tem que fazer chover dinheiro, buscar o dinheiro, ou inventar nuvem de dinheiro para poder entrar na colégio. Mas, às vezes, o problema é é político, é cultural, é amor ao poder, porque eu vou dar alguns exemplos, você tem algumas federações do norte, do nordeste, por exemplo, no caso dos esportes aquáticos, que só tem um esporte, que é a natação, a confederação, ela é pelo menos de natação, de voleibol também, porque você tem o vôlei de praia, você tem o, é, o vôlei de quadra, acaba também ampliando aí o escopo, né, tem dois clubes no estado, inscritos na federação. Aí você vai ver, tem 30 atletas, o cara tem uma federação, ele tem direito a um voto, inteiro, a tudo que acontece na confederação, e nada funciona, ele não consegue trazer mais clubes, porque não vai conseguir fazer aquilo. Então eu sempre falo, por que que um estado que tem dois, três clubes, se são só três clubes, você vai ter que se unir com outros dois estados, sei lá, vamos dizer, vai, o Maranhão, o Pará e o Amazonas, seria uma federação só, que teria X clubes, X não sei o que lá, teria um presidente só. Só, que aí você quebra toda uma coisa assim, puxa, mas aí eu passo a ter menos poder, né, porque eu não vou ter o presidente, eu não vou ter não sei o que lá, essa é uma realidade que você, que eu sempre falo, que não é plausível ter uma federação que tem 30, 50 atletas, uma federação, com direito a um voto, com direito a verbas, que impacta em todo o processo, às vezes, é um estado que até tem bons resultados, tem treinadores, motivados e tudo mais, mas não conseguem também fazer coisas melhores, porque não vai ter apoio nunca de uma federação fraca dessa, né, e, mas, pô, pra mim não é uma federação, né, mas o cara tem um cargo de presidente de federação, tem direito aos votos, é isso. Acompanhando, acompanhando esse raciocínio seu, por isso é que eu falo, vou falar uma coisa pesada aqui, mas eu não tenho medo de falar coisas pesadas, não, porque não é por maldade, é por visão, certo? É por visão. É para tudo, não é? O sistema federativo só existe no Brasil ainda, porque é um dos únicos países que o sistema é federativo no esporte, tá certo? O resto do mundo já evoluiu nisso. ele é federativo ainda, por quê? Por quê? Primeiro que a gente, a gente tem uma política desportiva, mas ela não atende ao esporte brasileiro, não atende ao Brasil. Aí eu vou te falar, existe federações ainda, uma em cada estado, por quê? Ninguém apresentou um projeto, um governo sustentável, tá certo? que atenda a capilaridade que o sistema federativo... Não escutei, não escutei. Que atenda... É, que atenda a capilaridade num território extenso igual o Brasil. Entendeu? E o sistema federativo, eu vou falar assim, sistema federativo para o esporte, ele é complicado, politicamente, politicamente, ele é bom para a manutenção de poder. Ele é bom para a agenda pessoal. Só isso. É, para a agenda pessoal. Agora, para o esporte, não. Para o esporte, não. Aí você fala, juntar, por exemplo, igual você falou aí, vamos colocar, simbolicamente, Pará, Amazonas e Amapá, um exemplo. Tá certo? Olha só as distâncias que tem de um estado para o outro. Economicamente, você não conseguia executar campeonato nenhum a nível de federação lá. Mas, com certeza, existe muito mais possibilidade de você fazer um campeonato maior, mais estruturado, Amapá, Pará, Amazonas e Maranhão, vamos dizer assim, do que eles terem que sair de lá para vir para o Sudeste, porque lá eles não têm nem competitividade. Mas aí é que está o problema. Lá eles não têm competição. Então, mas não tem competição por quê? Porque você tem 10 atletas. Agora, na hora que você aumenta o seu escopo, você tem mais dinheiro, você tem mais força, você tem mais condições de fazer. Esse ano vai ser em Manaus o evento, mas vai ser um evento bacana. isso você pode trazer várias ações que vai fazer isso acontecer. Agora, evidentemente, você vai fazer, ah, vou fazer em São Luís do Maranhão, tem 11 atletas. Não, daí é tudo no mesmo dia, é duas horas de competição e acabou o evento. Então, vamos falar um pouquinho de gestão, Nilson. Não, não, é claro, é claro. Você está vendo que eu estou quietinho aqui, hein? Eu vou dar o exemplo, eu vou dar o exemplo, não, vou contar uma vivência, uma experiência, está certo? Mas é claro que cada um dentro do seu, da sua capacidade, está certo? Do seu tamanho, está certo? mas que é possível planejar e ser um pouquinho audacioso, sim, o que falta nos profissionais que mexem, que são líderes, que são dirigentes esportivos hoje. Veja bem, vamos pegar, vou falar da minha casa porque aí eu não falo mal de ninguém, está certo? Você vai falar com Minas Gerais. Eu vou falar com Minas Gerais. O que a Federação ela fazia, sei esses números de cor até hoje, tem documentado. Ela fazia 346 jogos por ano. Minas Gerais sempre foi destaque no voleibol. Minas Tênis Clube, 15, jogos de cambuquilhas, jogos de cachampu, mas fazia 346 jogos. E, gente, e o número de atletas nem sempre condizia com a realidade. Quer dizer, não tinha atleta, tinha hora que o atleta não se registrava na Federação porque tinha uma taxa da Federação e da CBV. Aí, eu vou lembrar do meu tempo de técnico lá no Teuto, lá em Betim, está certo? Tinha tupete ainda, né, Zé? Cabelo ainda, na gavulsa. Onde eu tinha que carregar os meninos, eu tinha carro grande, mas eu carregava os meus atletas para jogar, para levar em casa, porque não tinha dinheiro para, do clube não tinha dinheiro para poder pagar isso. Certo? A Federação eu pagava, o registro do atleta eu que pagava, isso é realidade ainda no Brasil todinho, viu, Nilce? Eu sei. Então, qual que é a consequência disso? Não tem condição, eu tenho 50 atletas, mas eu só vou registrar os 12 que vai disputar o campeonato esse ano. Olha o prejuízo que a gente tem em termos de dados estatísticos, de banco de dados. Eu estou ficando, eu estou ficando no anonimato sem certidão de nascimento, 38 atletas, 38 atletas. Se você for no site da CBV e colocar cbvolley.org.br lá é aberto para todo mundo, tem um mapa do Brasil lá, está certo? Tem um mapa do Brasil lá que tem os estados, todos os estados. Passa o mouse lá para você ver a quantidade de atleta ativo que tem para o estado. É uma vergonha. Você vai ver número lá de hoje, hoje melhor, né? De 70, de 80, de 32, certo? Quer dizer, para o estado é muito pouco. então, tem muita gente sem registrar. Concorda comigo? Aí você pega em números globais, você tem que o atleta... No Brasil tem arredondando 9 mil atletas ativos na praia e... 2 mil atletas ativos na praia. Na quadra 9 mil, na praia 2 mil. Isso é a realidade do Brasil? Aí o que eu fiz? Opa, eu não posso resolver o problema do Brasil, mas eu tenho que resolver o problema da minha federação. A minha responsabilidade... Arruma só a casa para depois você dar palpite na casa dos outros. eu sempre trabalhei nesse sentido. Em 2000, Nilson e Zé, eu inventei um negócio, eu falei assim, eu quero, vaidade, eu quero. O presidente quer, não é isso mesmo? O presidente não fala assim, ô Zé, eu quero. mas tem que querer e fazer, não é só querer, ou se não mandar os outros fazerem, não é isso, né? Eu quero ser a federação que tenha um número de atletas registrados na confissão brasileira. Depois vai para a parte... Para o número de atletas ativos na temporada. Ativos é assim, você pode ter 30 mil atletas registrados na sua federação, que o atleta não perde o registro na confederação. Se você não for registrado, seu registro está lá na CBV. Nilson, cadê o teu registro na CBV? Vou anotar. Vou anotar. Vou anotar. Já anotei aqui, Nilson. Nilson Garbaz. Garbaz. Vamos caçar. Vamos caçar o registro do Nilson. Ó, eu vou caçar e se eu achar, eu vou te mandar o seu registro. É, Zé, você vai ter que ir pular, hein, Zé? Então, vamos ver. Eu falei, eu quero ser, a federação, que tem o maior número de itens de controle. Eu falei assim, para que existe federação? Aí, vamos falar um pouquinho de gestão? Estou ensinando nada a ninguém não, viu, Zé e Nilson. Estou dando exemplo de organização. O que eu posso fazer na minha federação? A federação existe. O que é ponto forte e ponto fraco? Diagnóstico. Assim, eu tenho que fazer um diagnóstico na federação para ver o que eu tenho que fazer para me alcançar isso. certo? Pô, para me enxergar isso aqui, para me ser isso aqui, não adianta ter atleta se não tiver jogo. Está certo? Se não tiver competição. Então, eu tenho itens de controle que eu tenho que rastrear para me conseguir cumprir essa meta que eu estou traçando. Aí, fiz um planejamento. pedido de tempo aí. Pedido de tempo. Sandra Caldeira, Sandra Caldeira, está assistindo a nossa live aqui. Ela falou, aproveito para pedir o meu registro também. Eu vou pegar para ela. Sandrinha, ele vai pegar. Ele vai pegar. Beijo grande, Sandrinha. Saudade sua. Aqui, outra coisa, atleta. Primeiro, olha só, primeiro, número de filiados. quem registra o atleta é o filiado. Então, número de filiados. Tem que aumentar o número de filiados. Tem que aumentar o número de atletas inscritos. E, consequentemente, tem que aumentar o número de jogos realizados. Então, isso tudo era item de controle. Opa, paralelamente aqui, eu tenho que trabalhar e formar árbitros. Opa, e paralelamente a isso também, ações, paralelas, eu tenho que promover cursos de treinadores para formar novos treinadores. Bem, aí já tinha tudo isso na cabeça. Isso tudo é pontos fortes e pontos fracos. Aí eu falei assim, chamei o projeto, Nilson, de Minas 30 mil. Aí eu falei assim, o objetivo da Federação Menino de Voleibor é chegar a 30 mil atletas registrados na Federação e ser a Federação que tem o maior número de jogos. Aí você faz atleta. Porque não adianta nada se só treinar e não ter jogo. Para os meninos jogarem, não vai ser atleta nunca. Aí eu chamei Minas 30 mil. O que eu fiz para poder chegar nesses números audaciosos? Eu estou falando, eu tenho que passar São Paulo. Está certo? Eu tenho que passar São Paulo, onde é o centro. dividir o meu estado. O meu estado tem 853 municípios. É extenso, é grande. Aí, sempre, o voleibol esteve na região metropolitana. Um gato pingado aqui, outro gato pingado ali do interior. com todas essas dificuldades que você mostrou aí, que toda federação tem de trabalhar no interior, né, Nilson? Dividir o estado em seis regiões estratégicas e criei braços avançados da federação. Isso é, superintendências regionais. Não é que o negócio deu certo? E funciona até hoje. As superintendências regionais funcionam até hoje. tá certo? A Federação Mineira de Voleibol, se você abrir hoje o sistema da CBV, ela tá em primeiro lugar no número de registro de atleta e a CBV não faz o controle de jogos, mas é a primeira federação em número de jogos também. É uma média de 3.500 jogos ano. Uma média de 3.500 jogos por ano. Esse é o sistema correto, né? Inclusive, a Federação Aquática Paulista tem isso, a gente chama de delegacias, né? Sim. Então, tem oito regiões, tem oito um delegado que é responsável como se fosse uma mini federação em cada região. Isso. Aí o cara cuida lá de trazer os clubes, de cuidar do clube, de fazer os eventos, bom, não sei o que lá. Então, por isso que praticamente é um país a Federação Paulista fazendo os esportes aquáticos é um país, né? Ela é muito maior do que o Brasil inteiro. É muito maior. Muito, muito. Nilce, mas aí eu vou devolver as confederações, tá certo? mas só não... As confederações, olha só. É. Eu tinha que ter motivo, eu tinha que, eu sei que nós falamos aí em dificuldade financeira, não falamos? Então, continua. Mas daí... Então, o brasileiro de vôleibol falou assim, ó, eu tenho esse projeto aqui, se eu conseguir, para me conseguir, se o registro de atleta é 10 reais, eu quero ele a 1 real. É simbólico só a taxa. Mas eu prometo à confederação que eu vou ser o Estado que vai ter o maior número de atletas registrados na CBV. A CBV comprou a ideia e até hoje, o primeiro registro dos atletas, de atletas, na... na Confederação Brasileira de Vôleibol, eu te falo que não custa um real mais, custa zero. A federação ainda cobra o registro, certo? Porque ela também tem que ter as mãos de receita para ela buscar a sua contabilidade dela. A contabilidade de federação chama-se taxa. também. Mas minimizou muito. Minimizou os custos. Eu fazendo os campeonatos... Aquela ideia é sua. Eu fazendo os campeonatos de forma regionalizada no meu Estado, que é um país também, está certo? Grande o Estado. Eu diminuía o custo de transporte. Então, desenvolveu a prática do vôleibol em todas as seis regionais. E no final do ano, eu fazia o campeonato estadual com os vencedores primeiro, segundo ou terceiro lugar. É, 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 é. É o primeiro passo, perfeito. Mas eu sempre digo que tem uma estatística que tem uma estatística, mas eu não vou lembrar quem é, mas eu vejo muito isso na estatística. de que o número de atletas participantes daqueles esportes, eles praticamente não aumentaram ou lhe diminuíram nos últimos anos. Né? Isso, assim, faz 20 anos que a gente mantém o mesmo número de atletas da categoria infantil, né? Que é de 12 a 13 anos. Faz, não sei o que lá. Na categoria tal, diminuiu, não aumentou e assim por diante. Eu sempre coloco uma coisa e isso eu vejo que as federações e confederações dos presidentes não tem o mínimo interesse em fazer. Digo isso tranquilamente aqui porque eu nunca vi nenhum fazer, na verdade. Só tem um jeito de você aumentar o número de atletas nas categorias, você aumentar o número de entidades que participam do esporte. Sim. Eu vou dizer por quê. O Pinheiro, o Pinheiro, o Pinheiro só tem condição de ter, sei lá, atletas federadas no atletismo, ah, um ano pode ser 110, um ano pode ser 90. Ele vai ter um time de voleibol de cada categoria que pode ser uma categoria de um ano que pode ser e assim é todos os clubes, né? Tem um clube do interior menor que vai ter só três categorias, porque aquilo que ele consegue fazer, o único jeito é você fazer novas entidades que estão dentro da federação, mas eu nunca vi nenhum presidente de federação ou de confederação saber que o interesse do clube que está ou o clube que está começando àquela comunidade, essa federação oferecer alguma coisa, oferecer um apoio. Parece que até é um problema, né? Um clube novo, ah, porque não sabe nada, o técnico é um problema porque é um desconhecido, às vezes é um clube que não vai votar para o cara porque ele não sabe qual é a questão política. Aí é que eu queria dizer, é o melhor. É, o que tem que crescer, o que tem mais entidades para fazer. E eu nunca vi, eu estou, eu estou contando a minha boca a gente, o Zé participou junto comigo no início do SESI, quando, de todo o processo que o SESI teve nos últimos anos de entrada no local de transportamento de meia, seja, no edual, no dono, na nação, tudo mais, também. Na época, quando o SESI começou, o desprezo era absolutamente total a todo mundo que estava trabalhando lá dentro das federações e confederações. Ou era coisa do tipo, ah, eu já vi isso aí, isso aí, vai durar... Pouco de palha. Pouco de palha, vai durar um ano e vai acabar. Ninguém dava atenção, você falava, vamos fazer um evento aqui dentro da casa, pô, a gente tem estrutura, ah, não, fazer aí, tá louco, tem pronto de assinamento, não sei o que lá, problemas que tinham nos outros lugares, né? Então, eu vivi isso na pele e isso que falo, né? Eu acho que tem um pouco mais de bom senso em algumas coisas, né? Imagina o resto do Brasil. Não, eu só estou comentando isso para... Não, mas a sua observação é perfeita, é isso que acontece. Vou levantar a mão. Só para completar ele aqui, você pegou dois pontos que falam, né? Primeiro, o Carlão fala muito, o Zé fala um pouco, o Luiz fala um pouquinho, você não falou nada. Eu estou uma hora que eu estou calado aqui, todos fez uma coisa. É a vacina, Zé, é a vacina. Olha só, Nilson e Zé, dentro desse projeto lá de trás que eu fiz o Minas 30 mil, tá certo? Eu fui no COBE, o doutor Richer, lembra dele, né? O doutor Richer. André Richer. Era muito amigo meu, eu tenho que fazer alguma coisa, mas quem que pode ser filiado à federação? Aí ele foi taxativo, clube, clube. Eu vou citar, mas não tem o número de clubes para poder atender o voleibol. Tem escola que faz o voleibol, tem prefeitura que tem projeto e faz trabalho de voleibol, tem universidade, tá certo? Tem diversas organizações que trabalham com o voleibol de forma organizada, tá certo? E contínua. É aquilo que eu falei. Aí o doutor Richer, tem tudo, não pode, não pode ser filmada a federação. Aí eu falei, aí ele virou e falou como eu disse, Carlão, os esportes olímpicos aqui no COBE, as confederações dos esportes olímpicos, elas são filiadas. os esportes não olímpicos, eles são, qual que é lá, Zé? Vinculados. Vinculados. Então, era por isso que eu estava levantando a mão aqui. Aí, aí, a Federação Mineira de Voleibol já, lá atrás, criou a função do vinculado. aí, meu número de, quer dizer, entre as, meu número de filiado fez assim, ó, você entendeu? Senão, onde que eu ia, senão, onde que eu ia conseguir fazer nos campeonatos estaduais, nos campeonatos oficiais, 3.500 jogos por ano? Ô, Carlão, o Vladimir Carmo aqui, tá dizendo que a gente tinha que gravar isso aqui, essa explanação toda e mandar para a Federação Paulista de Voleibol. E depois ele completa aqui dizendo o seguinte, por isso que a Federação Mineira de Voleibol está atropelando o Estado de São Paulo, parabéns a você. Não, hoje eu não sou presidente. mas parabéns ao Estado, né, você que representa o Estado de São Paulo. O Vladimir, pode falar agora, Zé, por favor, Zé. Obrigado, viu, obrigado, pessoal. Zé, já deu uma hora aí, tá, vamos terminar já, né, agora que eu posso falar, vamos terminar. Fala, pelo amor de Deus, fala, senão vou ficar com a consciência pesada. Então, deixa eu só explicar, o Vladimir Carmo, ele é presidente da maior liga esportiva, maior liga de voleibol que tem no Estado de São Paulo, que é a APV, Associação Pro Vôlei, lá de Porto Ferreira, e aí o que acontece? O Vladimir, se por acaso eu estiver falando alguma coisa errada, aí você me corrija, por favor. E há muito tempo que ele já vem nessa, pelo menos há 30 anos aí, que ele já vem nessa caminhada aí, tentando fazer o voleibol no interior de São Paulo, porque a federação simplesmente, assim, a opção da federação era ou tentar organizar o interior, né, ou fazia o que ela gosta mais, que o Renato gosta, que é o adulto, né, fazer o campeonato do voleibol, da divisão especial, tal, que é onde tem esse negócio de contratação de atletas, onde as coisas fluem com mais facilidade, né. O campeonato adulto do Brasil. Então, e aí o que acontece? Nesses pormenores, hoje, assim, a gente até montou uma união das ligas de voleibol do Estado de São Paulo com o intuito de falar de voleibol, né, a gente não tem intuito de querer comandar nada no país, mas é, até porque, assim, dentro desse assunto todo que vocês comentaram hoje na aula, acho que o que mais pega, né, hoje no Brasil é a falta de uma legislação que cuide, cuide do esporte olímpico. A gente tem uma legislação que foi provocada, né, inclusive o nome dela já é bem, quer dizer bem para que que ela foi feita, foi a Lei Pelé, ela foi baseada ali para tentar resolver o problema da escravidão que os jogadores de futebol passavam no Brasil com a Lei do Passe, né, e aí fizeram a Lei Pelé, ótimo, foi uma coisa que solucionou, né, e assim, mexer no futebol aqui no Brasil é muito complicado, então, óbvio, toda vez que você fala com algum gestor federal, com algum deputado, quando você fala, olha, precisava tentar verificar essa lei, né, esportiva, tentar atualizar ela, porque o esporte olímpico hoje cresceu muito desde a época da Lei Pelé, né, até hoje, o esporte olímpico cresceu muito no Brasil, ele precisa ter um cuidado maior, ele precisa ter uma visão de gestão maior, o que que acontece? O pessoal fica com receio de mexer porque não quer mexer num ninho de Vespa que é o futebol, né, e eu sempre falo, olha, faz o seguinte, deixa a Lei Pelé com o futebol, retira todos os artigos da Lei Pelé relativos ao esporte olímpico e produz uma lei à parte, né, que se dedique ao esporte olímpico, né, então deixa a Lei Pelé como lei do futebol e você vai, então, elaborar junto com mais, né, pega uma centena aí de boas cabeças aí do esporte olímpico, de várias modalidades, reúne ali, discute, debate e faz uma lei olímpica. Agora, por que eu tô falando isso? Porque a gente tá discutindo a federação aqui e você imagina, a Lei Pelé, ela permite que cada município, né, nós temos 5 mil, mais de 5 mil municípios no país, ela permite que cada município regularize o seu próprio sistema esportivo. Tá escrito lá na lei. É que os municípios, talvez, não se preocupem nem com isso, porque eles acham que talvez seja muito pra eles poderem fazer isso. Mas isso faz com que cada município possa ter a sua liga esportiva por modalidade, né, ela não precisa mais respeitar aquilo que a gente falava na área técnica, né, daquele fio técnico entre federação internacional, confederação brasileira, federações estaduais, não precisa respeitar nada disso, né, o município vai lá, institui o seu próprio sistema esportivo e pronto, pra ele tá bom. A gente também tem um outro problema concorrendo junto com isso, que nesse atropelo da gente tentar fazer com que o governo ajudasse o esporte, hoje, praticamente, vai, 80% do esporte brasileiro é sustentado por lei de incentivo, ou seja, o governo ajudando com as leis, né, e aí todo mundo fala, puxa, que bom, só que é sempre com dinheiro público. Então, é dinheiro público pra lei de incentivo federal, é dinheiro público pras leis de incentivo estaduais, que eu sei que Minas também tem, São Paulo também tem lei de incentivo estadual, alguns municípios tem lei de incentivo municipal e utilizam isso pra poder fortalecer suas equipes esportivas, né, os atletas, né, principalmente individuais, os coletivos têm também, mas aí é uma quantidade pequena de atletas, mas os individuais sobrevivem também com bolsa atleta, né, os principais atletas tem a bolsa pódium, que pode chegar de 5 mil a 15 mil reais de salário por mês, dinheiro do governo, tudo sempre financiado pelo governo. E aí o que acontece? E nós vamos ficando com aquele esporte preguiçoso, ninguém pensa mais em como a gente pode fazer dinheiro, né, do próprio esporte, né, de como ter suas próprias arrecadações, de como fazer com que os seus clubes se auto-sustentem, de como fazer com que as federações se auto-sustentem. A gente sempre fala, vou montar uma federação e vou buscar uma lei de incentivo, vou buscar um... Porque é um dinheiro fácil que vem do governo. Tem isso, e eu não sei se o Vladimir passa isso, tem o boicote. Porque várias vezes se tentou montar ligas no interior, porque se fazia o evento muito mais barato, muito mais econômico, e lotava-se, eventos lotados, né, porque participava os próprios... as próprias entidades, né, que participavam desses eventos, acabavam os seus profissionais ajudando na montagem do evento, na realização do evento, uma coisa meio tipo americano, né, com os pais trabalhando, e as federações fazem um esforço terrível para destruir essas línguas que querem colocar os profissionais. Entendem como concorrência. Então, assim, você acha disso, além disso, você tem o próprio esporte destruindo, não somando, falando legal, continua fazendo aí, aí vamos fazer alguma coisa junto aqui, não, 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 você vai lá e destrói o negócio. Então, essa união das ligas que nós fizemos aqui em São Paulo... Oi? Essas definições que você deu aí, entidade, entidade, entidade de prática e entidade de administração, hoje, que tem na Lei Pelé, né, entidade de prática são os clubes, são as... é um projeto social de... é alguém, é alguma organização, vamos falar organização que fica mais ampla, tá certo? É a PJ, né? Que pratica de fato e de forma organizada aquela modalidade esportiva com continuidade, né? Isso é uma entidade de prática, tá certo? A liga, a liga pode ser regionalizada... Quando eu fiz essa regionalização em Minas Gerais, tinha liga, tinha liga sul-mimeira, tinha liga no sei lá o quê, no sei lá o quê, a primeira coisa que eu trouxe pra dentro da federação foram as ligas. Foram as minhas primeiras superintendências regionais. Carlão, você vai falar isso porque o Vladinho vai chorar, cara, porque, eu vou falar pra você, nós reunimos, nessa união das ligas, aí pra gente começar a falar de voleibol, tentar recuperar o voleibol de São Paulo enquanto organização no interior e tal, nós reunimos 11 ligas, 11, 11 ligas, sendo que a maior liga é a APV, a gente tem a liga de Campinas, do Marcelo, que é uma liga, a única liga oficializada pela Federação Paulista de Vôlei, é a liga do Marcelo de Campinas, nós temos o caso da liga de Sorocaba, que é dirigida pelo Douglas, que é um árbitro que tem que, tem o seu registro em outro estado, porque ele não conseguiu avançar no estado de São Paulo, houve problemas, eu não quero falar do problema que não é meu, aqui, não vou entrar nesse lugar, mas ele... Oi? A liga de Sorocaba ela é vinculada à Federação, não é não? Não, não, ela não é oficializada. Não tem algumas ligas, o Renato já abriu, já abriu o leque disso aí, gente. É, não então, mas não é oficializada não. Agora, assim, que ele está tentando abrir, ele está, eu não sou um cara que vou ficar assim, chegar aqui, ficar falando mal do Renato, eu já fiz três reuniões com ele lá, na Federação. É conversar, é a única maneira de resolver as coisas. Então, mas o problema é que quando chega num certo momento que bate no ponto de vista financeiro, né? E aí, quando bate no ponto de vista financeiro, é assim, ninguém quer perder, e aí eu vou falar, ninguém quer perder... Ninguém que está o problema. Então, infelizmente, a gente está com dificuldade de saber ganhar. E esse passa a ser um problema, sério, né? Porque, assim, eu não quero voltar para trás. Eu já estou aqui todo organizado, eu faço isso aqui na minha região, no meu estado e tal, e aí eu não quero voltar para trás. Só que, infelizmente, já dizia, aí eu falo para você... Vamos, como a gente fala, eu sou um cara que fui militar durante um período, mas estudei, né? Para ser oficial do exército. O que acontece? Estratégias militares, muitas vezes, você tem que fazer o que a gente fala, movimento retrógrado, né? Não é recuar, né? E nem debandar. Debandar é quando você sai correndo sem organização nenhuma. Recuar é quando você volta para trás com uma certa organização. E movimento retrógrado é uma coisa pensada. Muitas vezes, você tem que dar um passo para trás para poder reorganizar alguma coisa, para avançar dez para frente. Agora, se todo mundo se recusa a dar um passo para trás, todo mundo só quer ir daquele ponto onde está, porque acha que o negócio está ruim. Para poder ir para frente, a coisa não anda. A coisa não anda, porque assim, ninguém abre mão de nada. Se ninguém abre mão de nada, a gente continua, então, no mesmo passo, olhando, né? O tempo passar, né? olhando a ferrugem dominar o navio, né? E até a hora que o navio afundar. Então, fica o negócio... O Vlad, o que, ó? Ele colocou uma situação aqui mais completa, não quero entrar nessa história. Ele colocou, se der dinheiro para ele, sim, ele abre. por isso que eu falo, não vou entrar nesse mérito, não. Carlão, ele botou assim, Carlão, você acha que nós daqui do interior, para um atleta mirim, ser transferido para outra cidade vizinha, que é o que acontece sempre, pagar 700 reais com 100% para a federação, o que você acha disso? É uma pergunta. É. Eu vou me lembrar, porque eu... Eu tenho que ter ética para entrar nessa. Eu concordo, eu tenho liberdade para falar, mas o Carlão é presidente da Universidade Comproteiro de Bulebol, ligado à Confederação Brasileira. Então, espera aí, Zé, antes da gente acabar aqui, eu acho que esse assunto tem... Se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã, tem muita coisa para seguir. Eu acho que foi legal, acho que o Carlão deu uma boa visão aí de gestão, de como... Os passos, que a gente tem que começar a pensar para fazer alguma transformação, mas eu queria mudar totalmente o assunto. Aqui eu tenho uma pergunta para você, Carlão, que está bastante envolvido com o pessoal da arbitragem, através dos cursos, né? Sim. Evidentemente, você acaba trabalhando aí com a Universidade Corporativa. Eu estava falando com o Zé o seguinte, está se falando sobre vacinação de atletas e tudo mais e tal. O que a gente entende na Olimpíada é que sem arbitragem não vai ter jogos olímpicos também, né? Sem os atletas ou sem os atletas. Modalidade nenhuma, né? A gente sabe que a arbitragem que chega no nível olímpico em muitos esportes, não sei se é o caso do voleibol, normalmente são pessoas que já estão numa idade mais avançada, até porque fizeram toda uma carreira, fizeram toda uma... Internacionais, né? Então, quando chega a um nível internacional, já está numa idade mais avançada. E, às vezes, tem alguma comorbidade que normalmente não impede ele ser árbitro de voleibol, por exemplo. De futebol, de campo, já tem outras peculiaridades, né? Tendo árbitros, às vezes, que são obesos, têm problemas e tal. Isso em todas as modalidades, né? Como é que... Se você tem alguma visão disso, né? Você deve ter professores aí na universidade que devem estar nesse nível de arbitragem. Como é que o pessoal entende a questão da arbitragem, desse staff de arbitragem com relação à pandemia para os Jogos Olímpicos? Que é um assunto que ninguém falou até agora, que eu acho que é de fundamental importância. É, assim, fica... Parece que eu estou puxando lata para a sardinha do voleibol, mas, assim, o voleibol, o voleibol, desde a federação internacional... O pessoal tem mais saúde. Não, até as confederações, principalmente, e depois as federações, dentro da sua capacidade. Eu não estou aqui para julgar São Paulo, Rio, Minas, ou coisa parecida. Eu acho que cada um tem que trabalhar dentro da sua realidade, mas trabalhar para o voleibol, pelo amor de Deus. Isso tem que ser comum a todo mundo. Isso tem que ser comum a todo mundo. A maneira que vai trabalhar não me interessa, mas desde que aproveite melhor as oportunidades que o Estado e que o povo do Estado oferecem para o desenvolvimento daquela modalidade. Eu sou a favor disso. Cada um dentro da sua realidade. O voleibol, a Federação Internacional, ela faz um controle muito rígido em cima da arbitragem. Certo? Inclusive, no que se diz respeito ao gordinho, ao magrinho, ao... Quer dizer, tem... com o atestado médico, com o exame de biopedância, tudo direitinho ali, se o ato não estiver dentro daqueles parâmetros, eles não viajam para a competição internacional nenhuma. Ok. Você não viaja. E outra, até dentro da nossa Superliga, a Cobrav, a Cobrav aqui no Brasil também, eu fiquei na Cobrav seis anos, saí recentemente, hoje eu estou na Conat, mas eu dirigi a Cobrav, que é a Comissão Brasileira de Arbitragem, durante seis anos, entrei no lugar do José Bel, agora está o Cluroc, e a gente melhorou bastante essa conscientização. É claro, é claro que, por exemplo, se você usar o mesmo critério de uma federação internacional, que está aliado ao globo, às competições internacionais, com grandes deslocamentos, grandes investimentos, aquele negócio todinho, se for trazer isso. Para dentro de uma federação, você mata muita gente. Então, dentro das federações e dentro da própria CBV, eu vou te falar, tem o árbitro gordinho, o árbitro obeso, está certo? Tem o árbitro que já passou dos 60 e que não tem aquela acuidade para poder exercer a função mais, mas a nível regional é um árbitro que contribui, que é importante naquele contexto ali. Então, é diferente. Agora, a gente está falando de, você estava falando que estava falando de Olimpíada. Eu tenho certeza, na nossa Superliga aqui, os nossos árbitros já são testados. Certo? E a nível, a nível de Superliga também, se você assistir, ainda tem alguns obesos, mas não tanto quanto, quando você vai tratar de regionalismo, de federação. Não, eu nunca reparei nisso, eu estou perguntando porque agora é uma situação que eu vou... Eu estou te falando que tem. Agora, para viajar para uma competição internacional, e eu te falo o seguinte, por exemplo, na nossa Superliga, que é a maior competição de voleibol do país e uma das melhores do mundo, está certo? E uma das melhores do mundo, vai chegar numa fase que vai ter deslocamento de estado para estado de árbitro. Por enquanto, hoje, a arbitragem é regionalizada nessa fase de classificação, de classificatória da Superliga, certo? Depois, na segunda fase, já começa um árbitro neutro, aquele negócio todinho. E eu tenho certeza absoluta que isso já está bem planejado dentro da nossa Confederação Brasileira do Voleibol com todos os cuidados. E temos que dar parabéns para a nossa Confederação Brasileira do Voleibol. Está certo? Que em termos de cuidado, de cuidado, nesse cenário de momento, é a que apresentou as melhores condições para que voltassem a algumas competições, igual a Superliga, igual a Corre de Praia, está certo? Igual aos cursos que nós estamos ministrando em todo o Brasil, está certo? Então, isso aí, a nossa Confederação Brasileira do Voleibol está fazendo o dever de casa direitinho e serve de exemplo para todo mundo a ser copiado. Obrigado. Zé? Pelo menos é a minha visão, Rômulo. Boa, boa, boa. Olha, bom, vamos lá. Eu que fiquei caladinho aí durante quase todo o tempo, eu sou um fã do Carlão, já falei para ele que esse, quando ele me mostrou esse estudo que ele fez, que inclusive foi um trabalho ali de conclusão dele, espetacular, elogiei bastante, eu falei assim, Carlão, puxa, isso daí é uma coisa que deveria ser passado, até Carlão, nós fizemos aqui uma vez uma entrevista com o presidente da, com o Marcelo, que é o presidente da Federação Aquática Paulista, né, e com o Joel, que é o presidente da Federação de Atletismo, aqui, a Federação Paulista de Atletismo, e os dois mostraram, assim, grandes inovações, né, com relação à gestão das próprias federações, você que foi um dos caras inovadores, porque esse teu trabalho já nos anos 90, cara, vou falar para você, ninguém estava preocupado com isso, estava todo mundo indo para um outro rumo, né, são exemplos, né, de que as federações podem se reorganizar, né, desde que tomem esse mesmo rumo que você tomou nos anos 90, que o Marcelo da Federação Aquática Paulista, que o Joel da Federação Paulista de Atletismo estão tomando, né, um rumo mais democrático, um rumo mais de visão econômica, visão de gestão, né, eu sempre fico ali, né, falando com o Carlão para a gente colocar um pouco de gestão a mais nos cursos da UCV, né, Universidade Corporativa do Voleibol, que é para a gente falar um pouquinho com o pessoal para tentar, de alguma forma, acordar a turma, que, assim, a gente está numa situação de dependência do governo que numa canetada que alguém resolver tirar a lei de incentivo bolsa-atleta, não sei o que, o nosso castelinho de carta cai, né, e aí o esporte vai demorar muito tempo para ser recuperado um tombo desse, né, então, antes que isso aconteça, as equipes deveriam procurar alternativas de poder ter suas próprias receitas, né, organizar um pouco melhor, eu sei que quando a gente fala assim, né, da boca para fora, aqui em cinco minutos encerrando um programa, a pessoa já vai falando assim, ah, quer fazer mágica, tal, uma coisa é clara, sem a gente trabalhar forte em cima disso, sem a gente, às vezes, colocar a nossa mão ali na prática, né, não é só uma teoria de gestão, mas se a gente não colocar a mão em cima da prática para fazer isso acontecer, as coisas não vão para frente, a gente vai ficar sempre no dinheiro mais fácil, que é o dinheiro que vem do governo, né, e esse dinheiro difícil, que é o alto, a autossustentação das equipes, vai ser sempre complicado, não tenho dúvida de que não é fácil, né, mas que a gente precisa colocar a mão nessa cumbuca. Mas é essencial, Zé. Essencial. Não existe um trabalho de sucesso e competente sem sustentabilidade, até as nossas federações têm que conscientizar disso, você tem que buscar uma sustentabilidade mínima para sobreviver e trabalhar, não tem jeito. E eu estava vendo aqui um grupo que eu participo dos técnicos brasileiros no exterior, né, pessoal que está nos Estados Unidos, na grande maioria deles está nos Estados Unidos, e eles estavam analisando a Liga Americana de Vôlei que inaugurou essa semana, e eles estavam, né, e lá sim, não tem posição, né, vai revezando conforme vai virando no saque, quer dizer, eles fizeram, os americanos criaram o voleibol do jeito deles, eles criaram um show, que no show tem voleibol, né, pra quê? Eles podem, eles que inventaram o voleibol, né, eles podem. Então, pra que a Liga seja autossustentada, né, eles já pensam dessa forma, eles precisam atrair público, eles precisam atrair fãs, pras pessoas, uma das mais críticas que teve, é que essa Liga Americana, ela não é, não é feita por clubes, né, que é o que a gente estava discutindo aqui, a Liga Americana é feita assim, é o time do Carlão versus o time do Nilson, e aí o Nilson arruma os amigos dele, o Carlão arruma os amigos dele, vai todo mundo jogar, e aí faz um grande show ali de voleibol, entendeu, com jogadas espetaculares, tal, não sei o que, mas não tem aquela formação de equipe, que nós estamos, aquela competitividade, aquela história de, né, porque hoje, o cara que está na gestão de um clube, o que que ele pensa? se eu conseguir 50 reais a mais de orçamento, eu contrato do jogador. Essas competições, sabe quantas equipes, sabe quantos times que eles conseguem? Ah, eles fazem uma, universitários tem mais de 100 em cada nível. Não, em cada nível. 1.200 equipes. Então, é o que eu falo, né, se eles tivessem, eles montam, eles montam quadros, ou põem espaços com 200. Eles fazem campeonato em galpão, né, galpão não, em hangar de avião, né, hangar de avião, pra poder montar 30 quadros, cobertos, 40, 50, 200. Pode deixar o americano pra lá, porque é outra, é outra história. Mas, o problema, Nilson, é que assim, o americano com toda essa organização, ele empata com a gente no voleibol, em qualquer das modalidades, né, seja no vôlei de praia, seja no vôlei de areia, seja até no vôlei paralímpico, né, porque nós apanhamos no vôlei feminino paralímpico, mas a gente dá show no vôlei paralímpico masculino em cima dos americanos, e aí o que acontece, você imagina, por quê? Eles têm a organização e nós temos a genialidade. Sim. Nós temos os técnicos gênios aqui, que fazem... Atleta gênio também. Tem atleta gênio, técnico gênio, que faz o negócio acontecer, cara, do nada. Parece coisa de, de você passar a mão na lâmpada mágica, assoprar, sai o gênio e fala assim, ó, o que é pra fazer? Quero ser campeão olímpico. Ok. Campeão olímpico. Parece que é assim que funciona, porque ninguém consegue sair do Brasil e ir pro exterior e alguém explicar qual é a cadeia produtiva do vôleibol brasileiro. você não tem uma estrutura, você não tem um esqueleto, você não tem um manual escrito, você não tem um trabalho que diga qual é a escolha. Debatendo, falei já com a Márcia, a albergaria, falei com o Carlão, falamos com o Renato D'Avila, que assim, é impressionante como a gente não consegue alguém que escreva, né, o que é a escola brasileira de vôleibol, né? Então, assim, você conhece a escola americana, você conhece a escola russa, você conhece a escola oriental, né, seja ela coreana, chinesa ou japonesa, né, mas quando você fala, e aí, quais são os fundamentos da escola brasileira de vôleibol? Bom, para o cara que você perguntar, ele vai falar uma coisa diferente, porque não existe uma, não existe um consenso sobre o que é a escola brasileira, só que faz 10 anos que o Brasil está nos pódios aí do vôleibol de todas as categorias, né, seja praia, seja paralímpico, inclusive o vôleibol para surdos, né, que é o Xandó que toma conta do vôleibol para surdos, também está aí nos pódios aí do mundo, né, até o vôleibol militar está entre os pódios do mundo, então você fala, cara, não consigo entender, quer dizer, a gente consegue ter o sucesso antes da organização, é o único lugar que dá, é sucesso técnico, porque está bem longe do sucesso administrativo, bom, a gente tinha prometido, viu, Carlão, que as nossas lives em Agorinha durar uma hora, quantas horas? Estamos há uma hora e meia aqui batendo papo, caraca, me desculpa, não tem nada a ver que te desculpa, nada, cara, é maravilhoso a gente poder ter esse consenso, né, de que é preciso discutir gestão, sim, só para fechar nesse contexto que você falou, eu tenho que passar de dois minutos, e também o do Nilson, o Nilson, o Nilson, a hora que você estava falando, ele virou e falou assim, ah, mas é os Estados Unidos, deixa eles lá e vão ver a gente aqui, a grande diferença, é a grande diferença de cultura e de política desportiva ou cultura esportiva, lá nos Estados Unidos, o nadador, ele nada, ele tem competições para ele nadar, o jogador de vôlei, joga, o jogador de futsal, joga, a ginasta tem competição para ela, para ela treinar e disputar, treinar e disputar, aqui no Brasil, muitas vezes, a gente tem atleta só que treina, ele não tem oportunidade de colocar em prática o que ele aprende no treinamento em jogos, porque o jogo aqui, o jogo aqui no Brasil, em qualquer modalidade, é um fator de dificuldade face ao custo do jogo, aí não tem jogo. Além que joga em altíssimo nível, tipo assim, a seletiva americana, para eles, é muito mais problema, para os esportes individuais, do que a Olimpíada, é mais fácil, o cara, é, 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 em quarto lugar, poderia ganhar a Olimpíada, entendeu? Mas ele ficou em quarto e não foi para a Olimpíada, então, além de não ter o mimimi, de contar com os outros, né, o cara que começa a nadar, ele paga para nadar, a família tem que, é, tem que investir, tem que cuidar, então, tem aquele mimimi, pô, não vai me dar nada, não vai me levar, não vai cuidar de mim, não vai não sei o que, entendeu? Um atleta do infantil, assim, quando é bonzinho um pouquinho, quanto eu vou ganhar? O pai vai lá e já vê cifrão no olho do menino. É, então, isso, isso, é, isso molda caráter ruim. Isso molda um caráter ruim. A cultura esportiva nossa está, está no desvio. Está banalizando. Precisamos retomar. Precisamos retomar. Urgente. Precisamos de... Bom, gente. Urgente. Vamos, vamos. Carlos, enorme prazer. Quando é que você vem a São Paulo? A hora que, a hora que eu for vacinado, se terminar essa pandemia, porque eu não saio da minha casa de jeito nenhum. É, a hora que você for vacinado... Eu já sou um decano, Nilson. Eu já sou um decano, não posso facilitar. A hora que você for vacinado... Eu sou professor de educação física. A hora que você for vacinado, estiver em São Paulo, você já está convidado aí pra gente sentar, almoçar junto aí, pra acabar essa conversa aqui. pra fazer os assuntos... Olha, em sua homenagem, a gente vai num restaurante mineiro. Buscar a solução. E a gente só busca a solução conversando. Viu, Carlão? Isso. Em sua homenagem, a gente vai levar você num restaurante mineiro. Porque você sabe que São Paulo, pra comer, é o lugar que você come melhor no mundo. E aí nós vamos levar você num restaurante mineiro aqui de São Paulo. Vou comer um tutuzinho, um tutuzinho, um torresmin. Vamos falar um pouco de mineireis aí. Tutuzinho, é, tutuzinho, feijãozinho, um arrozinho de piqui, coisinho de piqui. Bom, bom demais, senhor. É um tirinho. É um tirinho, um tirinho só já acaba essa paneminha. Tem BH ou Carlão? Uma ponta do cotovelo. Tem BH? Tem BH, tem BH. Toda vida eu morei aqui. Mas Nilson, prazer também. Zé, obrigado pela oportunidade da gente bater papo. Eu acho que é sempre bom a gente bater papo. A gente tá falando de cultura, tá falando de problemas do esporte brasileiro, mas a gente não tá criticando. A gente tá... Eu tenho uma voracidade doida de achar um... De achar um... De achar uma solução. Ninguém tem solução. É isso mesmo. Não, essas... Eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar tristes comigo agora, mas eu vou falar. A solução tá numa coisa que eu falei um pouco antes agora, mas... Infelizmente, o caráter um pouquinho melhor de nós brasileiros em geral tivesse um pouco mais focado em fazer o bem, a solução tava fácil. Desculpa, mas é uma realidade. É... 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 Pessoal, antes de se despedir, eu vou... Tenho que dar um abraço aqui no Célio Mediato, técnico da Seleção Brasileira de vôlei paralímpico, masculina, né? É... Célião, abraço aí, obrigado por estar acompanhando a gente. É... Não sei se eu tô no ar aqui, tô vendo que... Oi, voltei? Voltei? Ah, não, tô vendo vocês paradinho aqui. Alex Dias também tá acompanhando a gente, a Sandra Caldeira, Vladimir, pô, abração pra você, cara, é... Precisamos conversar cada vez mais é... Sobre todos esses problemas aí do vôleibol e tudo mais, combinando aí com as pessoas, maravilha. E, Carlão, meu, pô, meu maior agradecimento aí por você ter aceito o convite, por você, é... Mostrar a tua experiência aí, você foi uma... Foi sensacional. Foi uma aula, foi uma aula de gestão aí, federativa. Eu aprendi muito com vocês também. E de amor ao esporte. É. Isso aí não falta não, isso aí não falta não, eu... É a minha paixão, é a minha paixão. Isso é legal. E aí fica então combinado aqui na nossa despedida que o Carlão, quando vier aqui em São Paulo, tá comprometido a gente levar ele no restaurante mineiro para comer um tutuzinho aqui de São Paulo, né? É... um queijinho coiabado, hein? Hum... Tô com aquela linguicinha de porco, de porco, de porco. De porco. De porco. Porco. Então, vamos lá. Beijo, mais velho. Carlão. Tchau, pessoal. Beijo para todos, Carlão. Um abraço. Pela oportunidade, Zé. Nilson, prazerão te conhecer, tá? Tamo aí, tamo aí, para bater papo. Legal. Com essa meninata nova aí, para a gente passar um pouquinho do que a gente vivenciou. Esse é o principal. Esse é o principal. Tá bom? Tô à disposição. Valeu, Carlão. Aquele abraço, cara. Beijo grande para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.